Música Interrompemos nossa programação Para uma notícia de última hora Continua foragido o homem que ficou conhecido Como o assassino do show de talentos Ele está armado e é extremamente perigoso As cenas a seguir mostram o momento do crime Durante o programa que seria exibido Na próxima quarta-feira Música Aplausos Tonga ou caboga logo que de onde? Então dança filho da puta E aí, o da pôrking? E aí, o da pôrk is dat? E aí, o da pôrkill? E aír? Who the fuck is that?